Comece costurando as pences da frente, tanto do forro, quanto do tecido externo. Coloque direito com direito, da boca de bolso, com a peça, e costure. Dê piques em 45 graus, tome a sobra de costura do avesso para o sentido do bolso, e no direito dele, faça uma costura de peso. Dobre o bolso ao meio, seguindo o pique do molde, e costure a parte inferior dele. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Dobre a vista da frente, na indicação de pique do molde, depois dobre um centímetro, e costure-a. Coloque direito com direito, da frente e costas da saia, e costure, fechando as laterais. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Costure a barra da saia, com a largura indicada no molde. Costure a barra da saia, e costure-a. Passa as casas de botões na saia e pregue os botões. Coloque direito com direito e costure fechando as laterais do cos da peça, tanto do forro quanto do externo. Passe costura aberta. Alfinete o cos na cintura da saia e costure unindo-os. Coloque direito com direito e costure os ombros unindo frente e costas da parte da blusa. Tanto do externo quanto do forro. Passe costura aberta. Costure o roletê e desvire-o. Coloque direito com direito da vista, tanto das costas quanto da frente. Nas costas, você vai encaixar o roletê na direção do pique do molde. E vai costurar toda a vista, unindo o decote frente com o forro frente. O decote costas com o forro costas. De ambos os lados. De piques em 45 graus. Depois, você vai tombar a sobra de costura do avesso para o sentido do forro. E no direito dele, fará uma costura de peso. Aqui é a região das cavas. Você vai virar a peça, colocando direito com direito. Vai encaixar ombros e toda a extensão das cavas frente e costas. E vai costurar, seguindo todo o contorno, prendendo o forro e o externo. De piques em 45 graus em toda a extensão das cavas. Em seguida, desvire toda a peça. Passe assentando tudo. Pegue as cavas, alinhe frente e costas do forro e do externo. Colocando direito com direito. E vai costurar, fechando toda a lateral da peça. Na baixa cava, faça uma costura de peso tombando o avesso, essa sobra de costura, para o sentido do forro. E no direito dele, você fará essa costura de peso. Iniciando com retrocesso até mais ou menos entre cavas das costas e indo até entre cavas da frente. Faça o transpasse da blusa na frente e nas costas. É importante que na frente, você faça no mesmo sentido em que você colocou os botões da vista. Então, no caso aqui, ela está indo da direita para a esquerda. Tem um pique no molde da quantidade que será esse transpasse. Tanto para a frente, quanto para as costas. Alfinete agora a extremidade da blusa no cos e costure. Agora, esse é o acabamento do cos. Eu coloquei direito dele no direito da parte da blusa, na junção da blusa e do cos, parte externa. E agora, na costura anterior que eu realizei para unir o cos na blusa, bem em cima dela, eu vou fazer uma nova costura para prender este acabamento. Ao finalizar, veja que a parte interna ficará forrada na parte do cos. A gente vai tombar essa parte inferior, que é a junção do cos com a saia. Vamos passar um centímetro e vamos alinhar toda a extensão do cos. Depois de passar e alinhavar a parte inferior, eu vou fazer uma costura fechando o acabamento. Veja que eu deixei, ó, uma abertura para passagem do elástico. Eu vou respeitar essa abertura também na hora de fazer o acabamento. Eu vou deixar o direito da peça para cima na máquina e vou costurar fechando todo o acabamento da peça. Você vai introduzir o elástico com a medida do molde por essa abertura e depois prendê-lo ponta com ponta e finalizar fechando essa parte que ficou aberta. Costure o elástico. Espalhe todo franzido com esse movimento. Veja se o elástico não torceu. Em seguida, você vai fechar a abertura. Deixando-se l foreigner com ele. Segura a abertura. Espalhe tudo o namor do corpo. Espalhe todo o caminho. Espalhe todos os animais e어�ole. Espalhe todo. Espalhe todo. Espalhe todas os animais e depois ad Infalto vs. Espalhe todo o caminho. Espalhe todo. Legenda Adriana Zanotto